Bom pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal, porque daqui a algumas horas pode estar começando, pode estar começando não, vai começar um novo capítulo aqui no canal, o ômega carnição, o carnição branco, né? Todo mundo sabe aí que a gente tem problema de espaço, a gente está enfrentando o desafio de fazer uma obra muito grande lá no museu, no momento em que as matérias-primas subiram muito, principalmente o aço, né? E não é hora de comprar nada, mas de vez em quando aparecem algumas coisas que o nosso instinto colecionador fala mais alto, né? Não sei se vocês lembram o desenho do pica-pau, vira e mexe tinha uma hora que o pica-pau estava em dúvida se fazia uma coisa certa ou não fazia, fazia certa ou errada, e aparecia um diabinho de um lado e um santinho do outro, né? Eu carinhosamente digo que tenho muitos inscritos no canal que fazem esse papel, mas eles fazem normalmente só do diabinho, né? Do anjinho, não tem nenhum que faz. Badola, compra isso, Badola, compra aquilo, Badola não sei o que, falta isso na coleção, falta isso na coleção, porque você não tem não sei o que. Ah, mas se você não tiver isso, né? Normalmente a gente escuta, mas não faz nada, mas às vezes bate mais forte e a gente acaba fazendo a lambança. E foi o que aconteceu na sexta-feira, na quinta-feira passada, né? Dia 16 de setembro, eu tô gravando esse vídeo segunda-feira 20 de setembro de 21, quase meia-noite, né? Quase dia 22 de setembro, e daqui a algumas horas, né? Essa história vai ter um próximo passo. Mas ela começou aqui, ó, começou aqui no dia 16 de setembro, às 6h45 da manhã, nosso amigo Bruno Absoluto, às 6h45, veio lá pôr minhoquinhas na minha cabeça, né? Bom dia, Badola, excelente oportunidade. Ômega australiana 3.8 branco. Hum, eu tenho um problema com carro branco, né? Vocês sabem que eu tive meu Ômega GRS 4.1 branco Mahler em 1995, e eu sou apaixonado por um monte de carros brancos. Por todos? Não, não por todos. Tem alguns que eu não gosto muito, eu gosto daqueles carros mais branco, branco. Não aquele branco mais puxado pra um beijinho, pra um creme, né? Mas eu sou apaixonado, por exemplo, minha Alfa 64 super branca, né? Minha mulher me deu de presente, e ela não deu de presente porque ela adivinhou. Ela me deu de presente, porque ela queria me dar um presente de 50 anos, e ela viu salivando várias vezes, né? No anúncio dela no computador, e aí ela teve a ideia carinhosa de me presentear. Mas porque eu tava me derretendo por aquela lá. Então eu gosto muito dessa Alfa 64 branca. Eu gostava muito do meu Ômega branco. Esses dias meu amigo Mário Busian colocou lá na página dele, trago o guincho, um Taurus branco. Eu que nem gosto de Taurus, já fiquei segurando o dedo pra não fazer besteira. Então eu gosto de carro branco, né? E o Ômega australiano, o primeira geração, né? Esse 99, 2000, eu nunca tive. 2001, 2002 também não. 2003, 2004 também não. Mas aí pra frente eu tive o 2005, 2006. E do 2008 ao 2011 eu tive um 10 barra 11, né? E aí apareceu branco. Então vamos voltar pro e-mail do Bruno. Excelente oportunidade. Ômega 3.8 branco com teto solar de fábrica. Segundo o proprietário, eu nunca vi esse carro com teto solar de fábrica, né? Eu acho que naquela época que esses carros vinham, muitos eram blindados. E na época não se blindava teto solar, né? Esqueci de falar da minha Mercedes, meu carro de uso também é branco. Falei teto solar, lembrei disso. Segundo o proprietário. Eu nunca vi no Brasil, mas pode ter vindo importação direta na época, ou algum consulado. Abraço. Ou seja, nosso caro amigo Bruno jogou o veneno e ó, abraço. Me deixou com pepino. Eu peguei, entrei no anúncio. O anúncio já tá fora do ar, então não vai dar pra mostrar aqui. Mas eu fiquei muito abalado. Bom, fiquei muito abalado pela possibilidade de ter um ômega desses com teto solar. O anúncio no LX tinha umas fotos ruins, né? Mas eu chamei o rapaz no chat e ele rapidamente me mandou pelo WhatsApp. Quando veio essa foto, eu já dei uma gelada. Uma gelada tripla. Primeiro pra ver esse carro lindo, branco. A gente só via esses ômegas azuis, né? Normalmente era azul. Tinha verde, tinha não sei o que, mas era sempre aquele azul escuro. Azul marinho deve ter vindo de rodo. Não sei lá, acho que mais de metade desses que vieram era um azul marinho. Pelo teto solar, que eu nunca vi um carro desse com teto solar. Eu sou apaixonado por teto solar. E a placa, né? CXV. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o nosso Monza SR protótipo, que era da frota da GM, que ficou no acervo da GM, ele tem placa CXV. Aí eu já comecei a criar uma história na minha cabeça, né? Ah, esse carro deve ter sido um dos primeiros. Veio pra homologação. Veio com teto ainda. Depois o pessoal deve ter feito alguma pesquisa. E ah, o teto... Ah, o pessoal vai blindar. Não precisa ter teto e tal, né? Achei o carro bem alinhado. Achei o carro bacana. E essa foto aqui eu apaixonei. Essa foto realmente... Eu falei, caramba, que carro bonito. Que carro elegante, né? Eu já tava tentado, eu já tava inventando motivos pra comprar esse carro, né? Vamos ver as outras fotos aqui. O carro em Santa Catarina, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Depois o menino me explicou que era 20 quilômetros de Florianópolis, né? Bom, o negócio é o seguinte. Veio aqui a foto. E... E aqui a outra foto que me abalou foi essa última aqui, ó. Olha que lindo aqui, ó. Quer ver? É... É... Aqui, ó. Ainda não. Era uma foto que ele tinha mandado que pegava bem o teto solar. Sei lá qual que era. Qual delas é. Mas... Tá aqui o teto, né? Aparentemente, é tudo certinho na instalação do teto. Mas foto é foto. Só vendo pra talvez a gente conseguir descobrir o que era, né? Bom, antes de ligar pro Tiago. Você já viu o nome dele? Estava chamando ele, falando o menino pra não expor. Mas você já viu o nome dele? Também não tem nada de mais. Só tenho coisas boas a falar com ele. Foi super... Foi super... Foi super bonzinho. Super educado. A conversa toda foi muito boa, né? Então agora vamos chamar ele de Tiago, então. Então... Vamos voltar pra foto linda. Essa daqui aqui. Tirou meu dinheiro de rapaz trabalhador. É... Bom, mas eu tava numa situação muito, muito, muito assimétrica, né? Como toda compra de carro é. A pessoa que tá vendendo sabe tudo sobre o carro. E você tem alguns minutos pra tentar descobrir alguma coisa. Pra poder tomar a decisão de comprá-lo ou não comprar. E a gente tem uma parceria aqui no canal. E não é nem por isso que eu tô mostrando. É porque realmente eu uso isso daqui. Eu acho muito útil. E vocês vão entender por quê. Que é o Olho no Carro, né? Entra em olhonocarro.com.br. Você vai fazer algumas pesquisas. Sobre o carro que você eventualmente quer comprar. Ou até o carro que você quer vender. Às vezes é bom você pesquisar o carro que você quer vender. Pra ver o que que esses sites que fazem buscas, né? Eu uso Olho no Carro. Existem outros, né? O que que eles estão falando do seu carro. Às vezes o seu carro você comprou já de segunda mão. Tem outras coisas pregressas, né? Do carro que aconteceram antes de estar com você. Então eu fiz aqui a consulta no Olho no Carro. Ó, e quem quiser tem a parceria do canal. O cupom de desconto AGBADOLATO, tá? Te dá 10% de desconto na compra dos seus créditos. Pra fazer os vários tipos de consulta. E ainda sobra uma lambida aqui pro canal. Mas definitivamente. Tô mostrando isso porque é uma coisa que a gente usou mesmo, né? Usamos mesmo pra fazer a compra do carro. Que é a primeira coisa que vem aqui, né? Quantidade de proprietários, 7. Então o carro já rodou, né? Tá rodadinho. Não tem chassi remarcado, não tem restrição nacional, não tem restrição estadual. Débito e multas tem um rabinho, depois a gente vai ver. Não passou por lelão, não tem batida integral. Aceitação em seguros. Possui problemas é por conta do ano do carro, né? Carro com 22 anos importado. Então não é nenhum problema desta unidade. Aceitação em comercialização é a mesma coisa. Não tem histórico de roubo e furto. Então tem recall. Ou seja, o carro está clean, né? E aí vem aqui, né? Os principais dados do veículo, né? Fabricação 98. Então já mostra que aquilo que eu falei... Ah, a minha imaginação, né? Ah, é um carro de chassi baixo. É um carro que veio antes. Veio com teto, blá, blá, blá. Já começou a bater. Aí a cidade que eu não conhecia é essa daqui, Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Bom, seguindo aqui, outra coisa que já me... Que acabou embasando a teoria que eu criei na minha cabeça. O faturamento, a pessoa jurídica, é a concessionária que vendeu o carro pela primeira vez, né? Eu puxei esse CNPJ e deu o quê? General Motors do Brasil. Então o carro era da frota. O carro foi incorporado à frota pela placa CXV, a gente já imaginava. Mas está aqui, né? O faturamento dele foi pela General Motors do Brasil. Aqui tinha o valor da tabela FIP. Eu não sabia quanto valia esse carro. Já te ajuda a dar uma... Já te dá argumentos para negociar, né? E aí está aqui, né? Sete proprietários, um foi pessoa jurídica, que foi a GM, e depois teve seis donos, pessoa física. Esse carro já esteve emplacado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, provavelmente como ele está em Santa Catarina agora, ele deve ter ido para o Rio Grande do Sul e depois... E depois foi para Santa Catarina, onde ele está hoje, tá? Então aí tem uma opção de coisas, número de motor, papapá. Se você clicar aqui no Nintendo, vai dar mais explicações sobre o que é cada uma dessas coisas. E aqui tinha uma pequena dívida de 410 pila de IPVA e licenciamento. Também é bom você ter isso daqui na mão, para na hora de negociar, você já colocar na conta, né? E não ter que ficar depois cobrando, né? E outra, você já passa para o vendedor essa sensação de que, opa, o cara está por dentro do carro que eu estou vendendo, né? Ele tem... Pouca gente conhece esses sites de consulta, pouca gente usa, né? E a pessoa fica surpresa, né? Pô, como é que você tem esses dados e tal? Mas aí uma coisa muito legal, tá? Tem um histórico de KM, né? Em 23 do 6 de 20, ele fez alguma manutenção que marcou 221 quilômetros. Então é um carro bem rodado também, não só de proprietário. Depois aqui tem a opinião dos donos dos carros, você já não tem tanto interesse, mas aqui foi muito importante, né? As fotos dos parceiros, né? Então qualquer coisa que esse carro passou nos últimos tempos aí, que ele passou por um laudo, por alguma coisa, e que ele foi fotografado, tem fotos dele aqui. E aí a gente vê ele, eu já puxei aqui o nome da loja, entrei no Google, né? E descobri aqui que essa loja Bruggemann, 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 era na cidade dele, Santo Amaro, Santo Amaro da Platina, é isso? Santo Amaro da não sei o quê? E aí eu liguei para o Tiago, liguei para o Tiago, falou, Tiago, tá bom, tá, tô vendo o carro, como é que é? Como é que você comprou? Como é que você não comprou? Por que você está com ele? Como é que o Tiririca falava na música? Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa, né? Mais ou menos isso. E aí a gente já vê umas coisas aqui, né? Por exemplo, essas bolinhas aqui, ó, para segurar o para-choque, coisa de quem rebaixa o carro, não sei se o carro foi rebaixado ou se o cara achava bonito e colocou. Depois, eu olhando melhor as fotos aqui, deu para ver o quê? Deu para ver que o carro, ele... Eu perguntei para ele, né? Falei, Tiago, tinha um podrinho na porta direita, da porta dianteira do passageiro, no pé da porta, você fez esse podre? Ah, eu fiz o podre e tal, tá certo, eu fiz o podre, não sei o que lá. Aí eu olhando aqui as fotos do carro, né, o carro... Olhando as fotos do carro, eu achei ele meio manchadão, né? E aí as fotos que o Tiago me mandou, quando a gente vê aqui, ó, a pintura desse carro, e aí a gente volta para as fotos que ele mandou, né? A hora que a gente volta para as fotos que ele mandou, a gente vê uma pintura bonita do carro, né? Eu falei, Tiago, você deu um banho de tinta no carro, ah, eu dei um banho de tinta no carro e tal. Então você já passa uma sensação de uma situação mais equilibrada entre o comprador e o vendedor. Por isso que isso é legal, né? Não que você vai tomar uma decisão só por causa disso, ou deixar de tomar só por causa disso, mas ajuda bastante na sua decisão por alguns reais, tá? Tem aí consulta de 10, de 20, de 30, de 40 e tal. Aqui ele fala algumas coisas e tal. E basicamente essa daqui, a consulta que eu fiz aqui no Olho no Carro. Então tem o cupom AGEBADOLATO, usem lá, dá um desconto para vocês e dá uma lambida no... Dá uma lambida do valor para o canal, tá? Bom, o que aconteceu? Fechei, né? Fiz uma proposta, o Tiago aceitou, né? Mandei a transferência, era Itaú, 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 direto na conta dele, dinheiro já estava lá, passei os dados. No outro dia ele foi no cartório. Eu já acionei a Gabardo, né? Acionei a Gabardo, a Gabardo já pegou na segunda-feira, na sexta-feira à tarde, no dia seguinte à tarde, né? E hoje, segunda-feira pela manhã, o meu amigo Fernando Pavani, que me ajuda a fazer um pouco nessas situações burocráticas aí, ele conhece bem o pessoal da Gabardo, me mandou uma mensagem, ó, o carro já está em São Paulo. Na verdade, não é bem em São Paulo, eles têm um pátio em São Bernardo do Campo. Eu acionei o Titom, que vocês que acompanham o canal já conhecem de longa data, né? E o Titom foi buscar o carro, eu estava no museu fazendo uma gravação, cheguei aqui em São Paulo já era mais de seis horas, mas pedi para o Titom pegar o carro na Gabardo no fim do dia, deixar na casa dele. E amanhã, sete da manhã, o Titom vai estar aqui na porta da minha casa, já com o carro, para me entregar o carro. Então, agora são meia-noite, quase meia-noite, eu vou dormir, vou acordar amanhã umas seis horas, tal, umas sete horas o Titom está aqui, e aí eu vou ver o carro, né? E vou tirar algumas conclusões. Mas, mas, eu acho que eu sou uma pessoa, eu já comprei tantos carros, né? Nesses quase 32 anos de coleção, uma pessoa que normalmente eu acerto, eu tenho um faro bom para comprar carro. Dessa vez, talvez eu tenha comprado o carro errado, tá? Por quê? Por alguns motivos que eu vou explicar. Bom, eu criei uma história na minha cabeça, né? De que esse carro era um carro que tinha vindo antes dos outros, por isso que tinha teto solar, não sei o quê, tal, tal, tal. As letras CXV deram uma avalizada nisso, a hora que a gente puxou no olho no carro, o primeiro proprietário é a General Motors do Brasil, opa, parece que sim, né? O Tiago tinha colocado lá no anúncio que o teto solar era de fábrica, eu não questionei, naquela empolgação eu acreditei na história que eu mesmo inventei, né? E aí eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas me ajudando, né? Uma delas, o Otávio, né? O Otávio tem um levantamento dessas placas e chassis dos ômegas australianos, né? E a primeira coisa que assusta um pouco, sabe aquela placa CXV, que é a placa da GM lá de São Caetano do Sul, da frota, blá, 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 que o carro, que mostrava que o carro era um carro especial, um carro diferente? Bom, pessoal, 281 ômegas australianos 99 receberam a placa CXV. Então, por algum motivo, a GM pegou a maioria desses primeiros carros e botou tudo na frota, 281 carros. Para um carro caro, como esse carro era na época, é uma quantidade realmente muito grande. Mas aí uma coisa, uma coisa, ainda está meio de acordo com o que eu pensei, né? Desses 281, o número de chassis mais baixo é esse daqui que já foi roubado, roubado, depois tem um outro e depois tem o nosso, né? Então ele tem o número de chassis, o terceiro número de chassis mais baixo dos 281. Significa alguma coisa? Não, não significa nada, mas realmente é um dos primeiros carros, um dos carros com o número de chassis mais baixo aí que chegaram, tá? A gente continua as investigações. Tem um outro amigo aqui, deixa eu virar aqui para mim enquanto eu mostro. Esse daqui, o Otávio falou que eu podia usar em algum lugar aqui. Ah, pode usar nos seus vídeos essas informações e tal. Tem um outro amigo aqui que eu não sei se ele tem algum problema de eu usar, mas ele trabalha em concessionária e ele conseguiu puxar uma informação de manutenção desse carro, né? E aí a gente vê aqui, né? A gente vê aqui, ele chegou no dia 19 de outubro de 98, com o odômetro zerado e tal. E aqui tem as revisões dele, né? E cara, esse carro deu tanto BO. Olha, tem tudo aqui, né? Está em ordem crescente, tá? Ele está em ordem crescente. E aqui a quilometragem, né? Aqui a quilometragem com 20 mil quilômetros. Aqui, com 20 mil e 18 quilômetros, ele trocou um monte de coisa. Trocou o compressor do ar-condicionado, trocou a canaleta do vidro da porta dianteira, trocou a moldura do rádio, trocou um monte de coisa e trocou o headlining. O headlining, o headlining é o forro do teto. Por que ele trocou o forro do teto com 21.611 quilômetros? Será que instalaram o teto nele e teve que trocar o forro no teto? Não sei. Aí a gente está imaginando. Bom, o que me deu a sensação agora? Me deu a sensação que eu me empolguei na compra, né? Criei essa situação toda e que talvez o carro não seja tudo isso. Conversando com o Pavani, que conhece bem esses carros, ele falou, ah, esse couro aí está no desenho do tecido. Eu nem lembrava que esses ômega dos primeiros tinham... O grupo 1 era tecido, o grupo 2 era couro, né? Então, aparentemente, esse banco foi de tecido e fizeram o couro por cima. Tiago tinha me dito que tinha refeito a forração dos bancos dianteiros, mas tinha feito no padrão que estava. Então, provavelmente, antes dele, né? Nesses seis proprietários anteriores, tira gêmeos, cinco anteriores a ele, alguém podia ter pego um banco de tecido e forrado um couro, né? E aí, pô, o teto solar num carro grupo 1... Então, as coisas não estão batendo muito bem. Tiago deixou bem claro que os vidros elétricos não funcionavam, os dianteiros não desciam, mas se você forçasse para descer, eles subiam. E os traseiros desciam, mas depois não subiam mais. Então, o carro tem esse problema nos vidros elétricos e no ar-condicionado. O ar-condicionado aciona, mas não gela, né? Então, eu estou ciente. Um carro que foi todo repintado, que talvez a história não seja essa que eu estava imaginando, mas que eu me apaixonei quando vi as fotos, né? Daqui a pouco, daqui um pouco mais de seis horas, o Titão vai estar aqui com o carro. E aí, obviamente, eu vou fazer o meu react, vou mostrar as minhas primeiras impressões do mesmo. E a gente vai ver o que a gente vai fazer com o carro. Provavelmente, vamos dar uma revisão mecânica nele, vamos tirar esses insufilmes, né? Que eu não gosto, acho que envelhece demais o carro. E aí a gente vai se aprofundar nas pesquisas para saber com relação ao teto solar dele se foi colocado depois ou se é um equipamento de fábrica mesmo, beleza? Então é isso aí. Vou cortar agora na sequência. Vamos pular algumas horas. Vocês já vão me ver vendo o carro chegando na plataforma aqui, beleza? Bom, pessoal, estou desde as cinco da manhã de pé, ansiedade quando chega uma tranqueira nova, né? E o Titão está chegando. Me avisou que cinco minutos está lá embaixo. Então vamos lá, vamos ver o que nos espera aí. O carnição, o quão carniça é, ou não, né? Vamos descer. E aí, Titão? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O carro é bonito, né? E aí? Beleza? Você está contente, irmão. Gostou? O podrão lá funcionou, né? Você viu? É o podrão e agora é o carnição. Mas está bonito, hein? Está mais bonito até do que eu esperava. Está legal. Bom, você devia entender falar. Porque eu esperava você no dia lá, para fazer uma renovação lá. Qual, qual, qual? Do Maverick? É. Ah! Não, mas foi bom. Eu atrasei. Aquele dia eu atrasei. Pô, o carro é bacana, cara. O teto que a... Olha, o teto parece ser de fábrica mesmo. Porque ele está dobradinho aqui, ó. Ah, nós vamos investigar esse treco aí. Boa. Deixa eu ligar aí para a gente para tirar. Solta o primeiro aqui, meu amigo. Uhum. Isso, né? Vamos dar uma ligada. Eu fiz um freio que eu vou soltar assim. Tá, estou no freio. Cara, o carro é bacana, hein? Essas apitas de... O que é que está pitando aqui, ó? Eu nem desci o carro, já estou. Se pudesse devagar para não bater o... Porra, esse teto é de... Esse teto é de fábrica mesmo, Titão. Olha aqui, ó. Isso aqui não foi cortado, não, cara. Vamos investigar melhor lá, depois. Eu podia ter pegado um teto de outro do ômega antigo enxertado no meio, talvez, mas... Aqui não foi cortado, não. Não. Tem um engate atrás. Titão é o nosso parceirão aí. Leva carro para cima, leva carro para baixo. Aí, ó. Vamos ver o bichão de fora. Está sem gasolox. Pior que tem que pegar minha carteira lá dentro, no outro carro. E aí, gostou? Bonito, né? Bonito. Deixar bem lavado aqui, eu vou parecer uma noiva dentro do branco, né? Santo Amaro da Imperatriz. Ô, Thiago, cadê o Thiago? Esse dono do carro, ó. Alex Kutz, Alex Blau. Alex Blau não, tem nada azul aqui, né? Bom, esse teto aqui, ele é estampado definitivamente. Aqui eles têm uma poeira de tinta, porque, como a gente mostrou lá no vídeo, ele tomou um banho de tinta, né? Ele tinha um podrinho aqui. O Thiago deu um banho geral nele. Uma coisa que eu tinha visto nas fotos, os emblemas no lugar certinho. Cara, esses carros. Isso aqui, quando saiu, eu nunca tinha visto o branco na rua, na época, né? O dia é muito azul, o verde. Ah, o Thiago, vamos olhar no funcionário. O Thiago trabalha no funcionário Mercedes, ele vai me mandar um presente aqui, vamos ver. Aqui, ó, o catálogo da... Não, esse aqui é o catálogo da C63. Ele vai me mandar um catálogo da... Ah, da Coupé Classier. Olha que legal aqui, ó. Essa é a pré-facelift, né? Pô, tá show. Thiagão, valeu mesmo, hein? Muito bom, muito legal. Manual do carro. Preste do nome da GM. Onde é que preenche lá no fim, esse aqui, né? Esse nem preencheiro, não preencheiro. Tá em branco. Pô, muito legal. Bom, deixa eu liberar o Titão aí. Titão. Ele vai esconder tudo e se derfeito. Vai. Valeu, obrigado, viu? Valeu, até mais. Obrigadão, valeu. Agora é aquela história, né? A gente vai... O carro vai contando a história pra gente. A gente vai tentando descobrir a vida passada do mesmo. Ele tá fechado ali. Esse escapamentão aqui tem que cair fora, essa é a ponteira. pra mim, ó. Não acabou dele, pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca tive ômega com ele, mas a gente tem esse motor no Riviera 95, né? No Buick Riviera, esse motor 3.8 é um motor Buick. E no Riviera 95 a gente tem esse mesmo motor 3.8, mas com supercharger. Ó, eu tô com super pouco ao ar, tá gelando. O Thiago falou que não tava, porque deve parar de gelar daqui a pouco. Tem um dia quente aqui, apesar de ser 7 horas da manhã. O volantão, o miolo tá perfeito, mas aqui a pegada já tá bem desgastada do uso, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a minha... Olha, ele tá na gasolina, tá aceso aqui. Eu vou pegar minha carteira no outro carro. E a gente vai pôr uma gasolina. Vamos dar uma volta nele, né? É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais forte Bom, eu vou lá. Deixa eu cortar aqui, senão eu vou fazer lambança. Bom, vim com ele até a garagem aqui. Cara, uma surpresa bem positiva, viu? O teto tá me parecendo que é de fábrica mesmo, né? Tudo estampado aqui, não tem gambiarra, o próprio forro do teto, né? Se fosse uma coisa adaptada, a gente ia pegar alguma gambiarra, né? Outra coisa. Os forros de porta do carro são muito bons, né? Agora tem umas coisas pra gente entender aí Em relação à originalidade deles Esse couro, se ele era a versão de tecido, aparentemente, né? O Pavone tava me explicando que o grupo 1 vinha com tecido E o grupo 2 vinha com couro, tinha os controles no volante e tal Mas, se é um carro meio fora de especificação Não dá pra gente sair fazendo mexidas nele sem Sem estudar direito a história dele, né? Bom, vocês veem que eu gosto de carro branco, né? Vou pegar minha carteira aqui E a gente vai Dar uma abastecida E Dar uma volta nele Bom, tô indo no posto, dar uma abastecida nele Que derrubar um lugar pra bater uma água nele aqui Coisa também, posso ir trabalhar com ele E deixar pra lavar lá com os meninos lá no escritório Mas Depois eu tenho uns outros compromissos Eu tenho que rolar bastante Bom, acabei de pegar o carro Não sei a confiança Confiabilidade dele, né? Se não me engano a confiança do menino Mas o carro tá bem gostoso, hein? O motor tá bem É bem lisinho O câmbio é perfeito Esses carros, esses ômegas australianos São super dimensionados, né? Tem um pouquinho de barulho Quando pega os buracos Mas o carro tá bem Tá bem lisinho Tá bem gostoso Direção hidráulica Tá perfeita Não dá aquele Tá lisinha O motor tá liso Muito bom Freia Bom Meti uma pódium nele aqui Ó Trinta e sete litros De pódium Vamos ver se a gente consegue Consegue dar uma Consegue dar uma ducha nele Seria uma boa, né? Vamos ver como é que tá lá O esquema da ducha Outra coisa que eu tava vendo aqui, né? Os meus ômegas Tanto 5, tanto 6 2005, como isso aí As chaves tinham caído Todos os botões E tal Essa aqui tem a chave novinha Novinha Muito bom Por enquanto Surpresas positivas Tanto 5, 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 tanto Tchau, tchau. Dá só uma ducha, já vai dar uma cara melhor nele, né? Aí vamos dar uma volta e a gente sai com as nossas avaliações aí. Bom, deu uma ducha nele aqui, vamos dar uma volta, depois a gente... A ducha é só ducha, né? Aí ele dá uma secada aqui com o calor do cão, apesar de ainda ser sete e meia da manhã. E a gente conta um pouco a história desse carro, né? E depois a gente vê como é que ele ficou limpinho externamente. Depois uma secagem natural. Dá uma lá, tem que secar direito. Eu sei, é só pra tirar uma... Depois a gente vai mandar lavar pra valer. Mas lá, porque você não lava você, porque eu moro em prédio, não tenho onde lavar aqui. Cara, esse carro é parte de uma história muito rica, né? Uma história de 165 anos. A Holden foi fundada em 1856, na Austrália. Inicialmente fazendo selas pra cavalo. Todo produto de selaria. Mais do que só a sela, mas todos os apetrechos pra montaria. Em 1908, passou a fabricar automóveis. E 1931, virou parte da General Motors Corporation. Essa história durou até muito recentemente, né? Então, dia 31 de dezembro de 2020. As fábricas fecharam em 2017. Em 2017, por conta da falta de competitividade do mercado da produção australiana, do mercado relativamente pequeno, né? A GM decidiu encerrar a produção dos carros da marca Holden, de todos os seus automóveis na Austrália, né? E a Holden continuou como marca, vendendo carros produzidos na Coreia do Sul e na Alemanha, né? Mas em 31 de dezembro de 2020, ou seja, apenas nove meses atrás, a marca Holden encerrou de vez a sua existência, né? E deixando pra trás esse legado de 165 anos. Em 1998, a GM do Brasil tira de linha o nosso Ômega, o Ômega Nacional, o Ômega A, um produto que quando chegou no mercado brasileiro em 1992, como modelo 93, né? Todo Ômega 92 é modelo 93. Foi um carro que teve muito impacto no mercado brasileiro, porque era um carro muito mais avançado do que tudo que se fazia até então. Fruto aí do tempo de mercado fechado, né? Com concorrência, com baixa concorrência. Então, a GM lançou o Ômega em 92 e foi um baita de um avanço, né? Mas já era um produto meio velho, era um produto que tinha saído na Alemanha em 86. E a vida do Ômega Nacional não foi tão longa, porque a concorrência com os importados teve bastante impacto aí na sobrevida. E pra fazer qualquer coisa naquele carro, eles poderiam trocar uma nova, trocar carroceria. A partir de 95, os importados entraram... A partir de 94, 95, os importados entraram de forma muito mais competitiva no Brasil. E a General Motors decidiu não mais produzir o seu topo de linha no Brasil, mas sim trazê-lo de fora, né? E a decisão veio de trazer o carro da Austrália. Certamente tinham vários fatores que levaram a isso, mas os carros realmente muito robustos, né? A gente vê a Austrália, vê as grandes cidades da Austrália e tal, tem aquela cara de primeiro mundo, mas a Austrália é um país muito grande. Entre as grandes cidades, você tem regiões gigantes, meio inóspitas, né? Estradas complicadas e tal. Então o carro australiano, ele acabou se adaptando... Não, não sei se adaptando... Ele caiu bem no mercado brasileiro, né? Sem precisar de adaptações. Então a GM trouxe, a partir do modelo 99, o ômega australiano, 98, modelo 99, como é o carro desse carro. No caso desse carro, esse carro é um ômega 99, fabricado em junho de 98, como vocês viram na plaqueta lá no começo do vídeo, tá? Esse motor é um motor muito reliable, né? Como o americano gosta de dizer, muito confiável, motor meio inquebrável, esse 3.8 Buick, e estava nos seus últimos anos aí de fabricação. Na verdade, tinha mais seis anos de fabricação, né? Esse carro foi fabricado em 98, ele durou até 2004, né? E aí 2004, nos modelos 2005, a GM lançou o motor Alloy Tech 3.6, motor espetacular, que a gente já falou bastante aqui no canal, por conta dos ômegas 2005, 2006 que a gente teve como carro de uso, e depois do Fittipaldi 2011, que era uma evolução aí do Alloy Tech. Nem lembro que nome que a GM deu, mas era o mesmo carro com alguma evolução para dar uns cavalos a mais aí, o mesmo carro, o mesmo motor evoluído. A gente comprou esse carro de novo, né? Por conta do inusitado, da cor branca, do teto solar. No primeiro momento eu fiquei louco, vi a placa CXV, placa da GM, um carro numa configuração bastante diferente, deve ser um pré-série e tal. Depois fiquei achando que eu tinha feito uma compra errada, que eu tinha me precipitado, quando descobri que tinham 281 ômegas australianos com a placa CXV. GM mandou toda essa primeira leva aí para a frota, né? E achando que o teto podia ter sido colocado, né? Agora que o carro chegou, eu me animei de novo, acho que foi uma compra acertada. A gente vai dar uma gabaritada nele, vamos ver os itens que estão, que possam estar errados, as coisas que não estão funcionando direito. Está faltando aqui um botão do vidro elétrico, o vidro elétrico não está funcionando a contento, né? Mas fora isso, painel muito, muito novo, sem trinca, sem coisa, sem nada. Os forros de porta muito bons, o forro do teto. Um painel de instrumentos também, tudo limpinho. O carro é cheiroso, né? A gente compra esses carros velhos, dá aquele medo de vir aquele cheiro de carniça, né? Que você lava, 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 limpa, limpa e não sai nunca, né? Mas aí, está bem satisfeito aí com a compra desse carro. Qual vai ser o papel desse carro na coleção? Vai ilustrar, né? A gente tem uma coleção de ômega não muito completa, até porque nunca foi o intuito ter uma coleção de ômega completa. Mas faltava um, né? Desses, dos primeiros anos aí, com o motor 3.8. Com o motor 3.8, você tem três caras diferentes, né? Tem essa daqui, que é 99 e 2000. Depois você tem aquela bem clean, que eu acho bem bonito, era difícil de ver até na época, que é o 2001, 2002, né? Ele tem aquela grade, a grade com estilo até meio buique, assim. É uma grade bem clean, com o emblema Chevrolet dentro de uma bolinha, né? Que é para ficar onde ficava o emblema da Holden. E as lanternas atrás, só as lanterninhas nas laterais, sem esse monte de plástico na tampa do porta-mala. Uma versão bem bonita. Depois tem um facelift mais pesado para 2003, 2004, que ele fica bem parecido com a cara dos nossos 2005, 2006, né? Dos nossos, porque o carro que eu tive aí durante bastante tempo como carro de uso, e quem acompanha o canal há mais tempo está acostumado a ver. Mas um pouquinho diferente. As rodas são diferentes, a grade é diferente. E aí ele teve um pequeno facelift para 2005, quando ganhou a mecânica nova, né? E com a mecânica nova, ele realmente fica um carro bastante interessante. Estou bem surpreso com a suavidade desse motor 3.800. Realmente bem gostoso, né? Dá para entender porque que, às vezes, quando a gente falava que o 3.6 era muito melhor, o 3.8 era um motor defasado, era um motor antigo, tinha gente que ficava bravo, né? Eu tenho e é uma delícia, realmente é uma delícia, né? Mas o Aloytec é um motor bem, sei lá, duas gerações, né? Apesar de um ter subsídio do outro, duas gerações mais novas, né? Vai ser interessante ver, quando a gente pegar o Buick que vier a 95, os dois lado a lado, as duas aplicações desse motor, ele 100% aspirado e ele com a versão Supercharger, né? O Supercharger dá mais um molho do que qualquer outra coisa. Na versão normal, ele dá 200 cavalos, o Supercharger dá 220. Eu sei que na época tinha uns kits de performance para o Supercharger, você troca umas polias e você aumenta muito essa diferença de potência, né? Eu acho que a GM colocou uma pressão baixa no Supercharger Supercharger, porque já era o suficiente para os desejos de marketing dela, para ter uma versão Supercharger para o Riviera, né? Bom, a gente vai dar uma paradinha ali na frente, vamos ver como é que ele ficou, né? Agora limpo. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu quero fazer, e é uma coisa chata de fazer, não dá para fazer com qualquer um, é tirar o insufilme, né? O carro rejuvenesce muito sem o insufilme. Insufilme dá uma cara de coisa velha, né? Mas precisa tomar muito cuidado, porque se o cara não fizer direito, não dá uma aquecida, você pode riscar os vidros e aí... Aí já viu, né? Aí perde realmente a graça do negócio. E o vidro traseiro, né? O vidro traseiro que tem o desembaçador, o cara tem que ter uma precisão cirúrgica, né? Para... Para fazer essa... Essa remoção, né? Vamos dar uma paradinha lá onde a gente descarregou ele. Se a gente conseguir, né? Porque tá... Agora, aquela hora já era bem mais cedo, agora já tem movimento na rua aqui. Vamos fazer uma aqui para a gente fechar o vídeo onde a gente... A gente pegou ele. Vou pôr a minha máscara. Ó, já mudou a cara, hein? Nada como uma boa lavagem para mudar a cara do meninal. É bonito, né? Esse acabamento prata embaixo, nessa soleira, lembra muito o efeito da nossa alfa. O 64 branca. Ó, super, né? Que só a branca tem as soleiras prata. Na alfa é mais radical. Na alfa aqui, ó. Ele tem um... Um aplique aqui. Que ele fica... Com uma parte... Quase que um terço inferior do carro na cor prata, né? Essa... Essa placa aqui, infelizmente, a gente vai perder. Vamos ter que colocar a famigerada placa Mercosul. E o... Porta-mala dele. Opa! Não abriu o porta-mala. É... Tá meio... O usado no posto que eu abri. Por que ele não quer abrir? Bom, o porta-mala dele vocês não vão ver. Ele tá acionando aqui o... A abertura. Vocês tão ouvindo, né? Ele acionou a abertura, mas... Não quis... Abrir. O Thiago mandou um monte de... Um monte de... De peças sobressalentes que ele tinha lá. Tem uma caixa aqui. O porta-mala é bem bom. Vocês podem acreditar, já que vocês não... Não vão ver ele agora no vídeo, pelo menos, tá? Então é isso. Mais uma carniça pra nossa coleção. Mais uma carniça que acabou se mostrando muito melhor do que a gente esperava. É... Vamos acompanhar aqui. O desenrolar aí das melhorias no carro. O carro que eu quero deixar por aqui pra eu... Ir fazendo essas coisas, né? Vamos fazer laudo de vistoria pra transferência. Vamos arrumar os vidros elétricos. Vamos... Fazer uma revisão de ar-condicionado. É... E a gente vai continuar as pesquisas sobre o mesmo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Abraços a todos. Inscreva-se no canal. Se você gostar muito do conteúdo, aqui no link, aqui embaixo na descrição, tem o link pra você ser membro do canal e ter acesso a vídeos quase diários, né? No dia a dia da nossa vida automotiva. Beleza? Valeu!